Fora de sala de aula, todos os sentidos são utilizados. A visão para ver a forma das árvores e flores, o tato para sentir a textura das folhas e o olfato para sentir o cheiro do meio ambiente. Esta é a primeira aula do Programa de Extensão do Curso de Ciências Biológicas do Unifeg. 18 alunos voluntários do primeiro, quinto e sétimo semestre foram ao bairro Portal dos Nobres para acompanhar o processo de reflorestamento próximo ao córrego, que passa entre o bairro e o anel viário da MG 450. As árvores nativas, como o IP, foram plantadas no mês de dezembro. Segundo o coordenador do curso, o programa acontece até o ano de 2014. Esse trabalho começa com a identificação de espécies nativas, as espécies arbustivas, arbóreas, ou seja, uma vegetação. A gente vai fazer uma identificação das espécies que ocorrem na região, no local. Nós vamos fazer uma coleta de sementes, identificação dessas espécies e depois reintrodução delas no solo, germinação e depois o plantio direto naquela área que está degradada, que já começou, na verdade, um projeto de reflorestamento. Os alunos também tiveram experiência de colocar na prática o que aprendem em salas de aula. Nesta área de mata fechada, eles coletaram e catalogaram as espécies que, posteriormente, farão parte do acervo de herbologia do Unifeg. Essa prática é muito importante, porque nós trabalhamos muito com a parte teórica em sala de aula e, quando os alunos vêm para o meio ambiente, para a prática, reforça todo o conteúdo trabalhado em sala de aula. E a técnica também, que é muito importante, eles vão dominar a técnica no local onde está sendo feito o programa, o projeto. Para o Domingas, que está no penúltimo semestre do curso, a aula ao ar livre é momento para descobrir espécies em seu habitat natural. A estudante quer se especializar em botânica. Você poder observar o que você aprende em sala de aula. Como, por exemplo, a gente pode mostrar a degradação do meio ambiente. O lixo que as pessoas não têm a conscientização e jogam e acabam depredando. Tiago já não tem a mesma paixão pelas plantas, mas sabe a importância delas para a fauna. O aluno que está no quinto semestre quer se especializar em animais peçonhentos e sabe que aqui está bem próximo de ver esses animais em seu habitat. Então, conhecendo a mata, as árvores, as coisas, a gente consegue identificar os animais que podem estar por aqui.